E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí pro primeiro pós-jogo de 2020. Só lembrando gente que disponibilizou aí o Seja Membro do Canal, eu falei no vídeo ontem, então você aí que quer ser membro do canal, cliquem aqui embaixo que vocês verão todas as vantagens aí de ser membro do canal, tá bom? Quem já é membro, muito obrigada aí, tá fortalecendo o canal. E bora aí pro pós-jogo, já estava com saudade de comentar aqui, de falar de um jogo com vocês, né? Vamos começar falando sobre o primeiro tempo do Palmeiras. Eu achei o primeiro tempo, comparado ao primeiro jogo do Palmeiras, eu achei um primeiro tempo um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais esforçado. Só achei hoje que o Dudu estava um pouquinho... Não sei o que aconteceu com o Dudu hoje, o Dudu estava errando bastante, não sei se é porque ele estava ali pensando, né? Só eu que corro nessa ponta aqui, colocou o Veiga junto com ele. E eu falei que eu queria começar o ano não cornetando, mas não tem como falar... Não tem como não falar do Veiga. O Veiga já entrou em outro jogo, já jogou o ano passado com a gente, então não é um jogador da base. Eu disse que eu vou ter paciência com os meninos da base, né? Mas com os caras aqui que já vestiram a camisa, já sabem o que é jogar aqui no profissional, a gente tem o direito de falar, sim, quando não vai bem. E o Veiga hoje, de novo, não foi bem, né? Eu anotei algumas coisas aqui pra não esquecer. Logo no primeiro tempo, o Ramírez, né, entrou no lugar do Bruno Henrique, que sentiu aí. Não sei até agora o que ele sentiu, se é grave, se não é. Não sei, eu fiquei sabendo que o Luxemburgo colocou os meninos pra treinarem hoje também, não sei se foi por conta disso. Enfim, né, saberemos de mais detalhe aí durante a semana. O Felipe Melo, no primeiro tempo, deu um lançamento muito bom pro Dudu, que acabou na... não acabou em nada a jogada, né? Mas eu achei um lançamento muito bom dele. Também o Lucas Lima procurando o jogo, gente. Quem diria, né? Eu aqui elogiando o Lucas Lima no meu primeiro pós-jogo do ano. Então, o Lucas Lima procurando o jogo, super bem mesmo. Além de tudo, eu vi o Lucas Lima roubando bola, marcando. Então, ó, o que aconteceu com o Lucas Lima? O novo Lucas Lima aí. Então, hoje eu tenho só elogios pra ele. Aí, aos 47 minutos, né, saiu o gol do New York City, né? Com uma falha pra mim, a falha maior foi do Ramires, que perdeu a bola. Eu vi muita gente falando, ah, foi falha ali de Felipe Melo. Não sei, pra mim, a falha maior foi mesmo do Ramires, que perdeu aquela jogada lá no meio. E aí, o primeiro tempo do Palmeiras foi esse. Eu achei o Palmeiras uma intensidade boa até os 15, 20 minutos mais ou menos. Depois deu uma caída. O Luxemburgo voltou com praticamente o mesmo time no segundo tempo. Só mudou o Willian pelo Veiga, né? E logo depois também, logo que saiu o gol do Lucas Lima. Um gol do Lucas Lima que eu achei que era o gol do Willian, né? Na hora ali, depois no replay eu vi que não. Que foi gol mesmo do Lucas Lima. Que saiu de uma jogada do Gabriel Menino, que deu um toque aí, né? Um lançamento de trivela pro Lucas Lima, que tentou cruzar, cruzar. E desviou no jogador e a bola acabou entrando. Nem chegou a tocar no Willian. Então, o gol foi do Lucas Lima, né? Quem diria o primeiro gol do ano também do Lucas Lima. E depois também teve o gol do Willian. Aí depois o Luxemburgo mudou. Trocou praticamente todo mundo. Só deixou o Willian mesmo, né? Que já tinha entrado no segundo tempo. E um gol do Willian numa jogada do Zé Rafael. Que o Zé Rafael pra mim também entrou bem. Uma jogada do Zé Rafael que acreditou na jogada, né? Um Zé Rafael que acreditou e deu o passe ali pro Willian fazer o gol. Um golaço do Willian, viu? Um gol estilo centro-avante mesmo. Ele conseguiu ajeitar a bola ali com a marcação e chutar pro gol. Então, basicamente foi isso, tá? Eu gostei mais do que eu vi no segundo tempo do que do que eu vi no primeiro tempo. Gostei muito dos meninos da base. O Wesley, gente, tem um potencial muito, muito forte, tá? Muito mesmo. Então, gostei muito do Wesley pelas pontas. Eu queria ver ele junto com o Dudu. Gostei também do Verón. Acho que o Verón é um ótimo jogador. Já tinha falado sobre ele aqui. O Verón, achei ele um pouquinho, só um pouquinho afobado, tá? Eu acho que ele poderia melhorar um pouquinho ali. Mas, também, só isso. Eu acho que é um jogo teste. Foi o outro jogo, tá sendo esse. E vai ser, acredito que contra o Ituano. Acredito que ele vai fazer uma mesclagem aí com os meninos que jogaram no primeiro tempo. Com o segundo tempo. Com os meninos que jogaram no segundo tempo. O jogo agora, já quarta-feira, vai começar pra valer os jogos aí. Então, deixa o comentário de vocês aí. O que vocês acharam desse jogo. Foi, como eu disse, gostei mais do segundo tempo. Foi um jogo assistível, né? Comparado ao que nós vimos aí no ano passado. Vamos ver se vai continuar nessa pegada. Os meninos estão mostrando futebol. Eles têm que mostrar, porque eles sabem, né? Que pra eles conseguirem uma vaguinha ali no time titular, eles têm que mostrar mesmo. Então, mostraram muita raça. Gostei do Gabriel Menino, gostei do Wesley, gostei do Verão. E acho que são ótimos, além do também o Pedrão, que teve. Só queria falar um pouquinho sobre as nossas laterais, tá? Não gostei muito dos nossos laterais. Vitor Luiz hoje deixou a desejar. Quando entra Diogo Barbosa, piora tudo. Marcos Rocha, nem vou falar. Mas eu ainda acho que o Mike é muito melhor que o Marcos Rocha, tá? Ainda eu acho que o Mike deveria ter mais oportunidades. Eu já elogiei muitas vezes aqui o Vitor Luiz, mas eu já achei que hoje o Vitor Luiz não jogou muito bem. Então, acho que o Palmeiras precisa de uma contratação aí de laterais. O Palmeiras vai precisar contratar um lateral. O Reruela lá, o Zé Ruela, né? Foi pro Grêmio, quem diria. Então, acho que o Palmeiras nem tava tão interessado assim. Vamos ver se o Palmeiras vai buscar alguém no mercado, algum lateral. Enfim, gente, era basicamente isso, tá? Estava morrendo de saudade mesmo de fazer um pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham concordado comigo. Se vocês não concordaram também, deixe o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. Tá rolando a vaquinha também, tá bom, gente? Ainda, então, vou deixar também na descrição. E seja membro do canal. E bora aí, se apareceram informações amanhã, eu trago informações pra vocês. Se não, segunda-feira, tamo de volta aí no canal. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra! E até o próximo vídeo.